Esse aqui é o apartamento 503 do edifício solar em Duaruanã, apartamento de 84 metros quadrados com 3 quartos e uma suíte. A gente vê aqui o padrão de acabamento das portas, do piso em porcelanato, as esquadrias em alumínio, a varanda do apartamento, apartamento do quinto andar com a vista aqui para a ponte, a rua João Pimentel. A sala é bem grande, com dois ambientes, a cozinha também, meio espaçosa, com dois ambientes. A área técnica para os ar-condicionados. Banheiro social. A pia em pedra, já com chuveiro, os dormitórios, dois quartos com dormitório, tudo já preparado com a tubulação do split, para os ar-condicionados serem instalados. E agora a suíte. Banheiro também com a pia embancada em pedra. A vista da suíte. Também a vista frontal. E o preparo para a tubulação. Então é isso aí, pessoal. O que eu vou fazer com o tempo? O que eu vou fazer com o tempo? Obrigado.